Porque machucou e os bombeiros já foram chamados. Nossa equipe chegou minutos depois desse acidente. E a gente vai mostrando agora. O cavalo entrou bem aí, bem nesse local, parece um local de alguma empresa, onde ficam guardados caminhões. Não sei muito bem, mas o cavalo entrou aí e as pessoas estão tentando ali dominar o animal. O animal que está solto pode provocar novos acidentes a qualquer momento. Imagens recuperadas também da moto. Olha aí, a gente mostra para você como é que ficou essa motocicleta e o rapaz que pilotava muito machucado, sentindo muitas dores. Parece que é o cavalo ao fundo ali. Encha a imagem, encha a imagem ao vivo para mim, por favor. Isso aí, o cavalo está ali, parece que num cantinho, tem uma cerca. E agora, aparentemente, não oferece riscos para os motoristas que passam ali no anel viário. Parece que o pessoal conseguiu colocar o animal ali num cantinho e ele está acuado, tadinho. O bichinho não tem culpa nenhuma, repito. A culpa toda é do dono. A culpa é de quem deixa um animal desse solto numa via expressa como é o anel viário. Tem um outro cavalo ali ao lado também, atrás, parece, né? Olha, e o cavalo não está machucado. Tem um outro, do outro lado da cerca. Será que está solto também? Será que é do mesmo dono? Atenção, autoridades aí de Aparecida. É preciso verificar. Isso recolheu o animal? Já vai chegando o homem ali com a corda. Vamos acompanhar, vamos acompanhando. 6h50 ao vivo, aqui no Balanço Geral Manhã. Ele vai tentando dominar esse animal até para evitar que novos acidentes aconteçam, tá? Fica aí o nosso alerta. A qualquer momento a gente volta com o Magrão ao vivo aí, direto de Aparecida de Goiânia. 6h50. Murilo Ruf e Dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, vão ter guarda compartilhada do filho da cantora, o Léo. Camila Mendonça, chegando ao vivo. Bom dia, Camila. Acho que é a melhor decisão, né? Com certeza é a melhor decisão para a criança. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse compartilhamento de responsabilidades é importante para a criança, para essa criança conviver com os dois. Tanto com o pai, Murilo Duf, quanto com a avó materna, a dona Ruth, né? Essa criança aí, o menino Léo, que tem apenas um ano e dez meses. Pequenininho ainda, né, Marcelo? Essa informação da guarda compartilhada foi divulgada ontem por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa da cantora. E a nota diz que essa decisão da guarda compartilhada foi bastante tranquila. A Ruth até escreveu que Murilo é um pai íntegro e pediu para que as pessoas não criem intrigas onde não existe. Murilo também disse que Léo terá o amor de todos e que garantiu que esse, com certeza, seria um desejo de Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira após um acidente aéreo, né? Essa guarda compartilhada, só para a gente explicar, ela é diferente da guarda alternada. A guarda compartilhada, que vai ser feito aí com Murilo e com a dona Ruth, é quando as duas pessoas se responsabilizam financeiramente e tomam as decisões a respeito da criança. Ou seja, eles dividem as responsabilidades de forma igual, tanto financeira quanto na educação, tanto quanto também na criação dessa criança. O juiz estabelece um lar referência, que é com quem a criança mora, e a outra pessoa paga uma pensão, ou seja, os custos é bem dividido. A guarda alternada, que já é diferente, é quando a criança mora um tempo com um e um tempo com outro.